Pessoal, hoje a gente vai falar sobre WhatsApp, conta invadida, clonada ou roubada, se você teve um problema aí nesse sentido na sua conta do WhatsApp. Vamos falar sobre isso nesse vídeo e dar um alívio para você que acha que a sua conta já foi perdida. Um amigo meu teve esse problema recentemente, pessoal, e me mandou uma mensagem falando sobre o assunto. O que aconteceu? Alguém mandou uma mensagem com relação à compra no Mercado Livre solicitando um código de verificação e esse código era o código de verificação do WhatsApp. Essa pessoa acabou inserindo esse código de verificação e clonou a conta do WhatsApp. Na verdade, não necessariamente clonou, roubou a conta porque quando você entra com esse número em um outro celular e você insere o código de verificação via SMS, simplesmente essa conta é cadastrada nesse outro celular. Então essa pessoa passou a ter acesso a essa conta do WhatsApp. Mas isso ainda não foi o pior, pessoal. Como você já sabe, se você tem o chip, o seu chip, basta você no seu aplicativo do WhatsApp reconfirmar a sua conta, receber o código de SMS novamente e você tem a sua conta de volta. Seria basicamente fazer isso. Só que aconteceu o pior. Essa pessoa cadastrou a verificação em duas etapas. O que é isso, pessoal? Quando você cadastra a sua conta do WhatsApp e ativa essa função, se alguém tentar burlar a sua conta do WhatsApp, mesmo que tiver o seu chip, ele não vai conseguir cadastrar porque, além da confirmação via SMS, também vai pedir uma senha, que é essa verificação em duas etapas. Ou verificação em dois fatores. E foi isso que aconteceu. Essa pessoa cadastrou essa verificação. E, ao tentar reativar a conta no WhatsApp, reconfirmar recebendo o código de verificação, mesmo tendo o chip, solicitou essa senha e essa pessoa ficou sem a conta do WhatsApp. Então, nesse vídeo, pessoal, vou passar para vocês uma informação que foi passada oficialmente pelo próprio WhatsApp. No site do WhatsApp você encontra essa informação de que, quando acontecer algo desse tipo, de alguém roubar a sua conta e, ainda assim, cadastrar uma senha, a verificação em dois fatores, você ainda consegue recuperar a sua conta. Como é que faz? Simplesmente você vai aguardar sete dias, em seguida, novamente fazer a confirmação da sua conta, vai receber o código SMS e, simplesmente, não vai mais pedir a senha da verificação em dois fatores. E, ao inserir o código SMS, por segurança, você vai e cadastra uma nova verificação de dois fatores. Como é que faz isso? Aí, nas configurações do seu WhatsApp, você vai clicar em Conta e Confirmação em duas etapas. Você vai clicar em Cadastrar e vai inserir uma senha, em seguida, colocar o seu e-mail para recuperação, caso você perca essa senha. Assim, você vai ficar mais seguro e evitar golpes desse tipo no futuro. E aqui eu vou mostrar para vocês a informação que consta no site oficial do WhatsApp. Contas roubadas. Aqui nesse trecho, em Como Recuperar a Sua Conta, você já sabe que é só verificar novamente a sua conta, inserindo a mensagem via SMS ou o próprio WhatsApp detecta automaticamente ao você colocar o número, recebe a mensagem de verificação e sua conta volta. Porém, aqui relata no caso de alguém ter cadastrado essa senha. Também pode ser necessário informar um código de confirmação em duas etapas. Se você não souber o código, é possível que a pessoa que está usando a sua conta tenha ativado a confirmação em duas etapas. Aguarde sete dias para poder acessar a sua conta sem o código de confirmação em duas etapas. Então, mesmo que você não saiba o código de confirmação que essa pessoa cadastrou, obviamente não vai saber, a pessoa será desconectada da sua conta do WhatsApp assim que você confirmar via SMS a sua conta novamente após os sete dias, pessoal. Isso é constrangedor porque essa pessoa pode, às vezes, fazer cobrança, pedindo ajuda aos seus amigos. Muitas pessoas podem acabar doando dinheiro ou algo do tipo. Pode trazer muito constrangimento. Mas, infelizmente, quando essa pessoa cadastra a verificação de duas etapas, infelizmente, você precisa aguardar sete dias para verificar novamente sua conta do WhatsApp e você consegue recuperar a sua conta. Então, pessoal, essa é a informação que gostaria de passar para vocês. Se foi útil para você, deixa aqui o seu like. Comenta aí também falando da sua situação, se você já foi vítima disso aí. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal também para receber as próximas dicas. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!